Atenção! 11! 1, 1! E... 65! 2, 9! Vai! Continuando! 92! 9, 2! Olhem os dois! Estamos perto de mim! Continuindo a jogar, é provado de verão! Me interessa! Concentres! E é o... 34! 3, 4! 26! 2, 6! 17! 1, 7! 81! 8, 1! Pigo! 10, 2! Pigo! O que é meu amigo? Vamos ver se está perto! Graças a senhora! Palmas a senhora! Vamos dar palmas! Uh! 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 E aí, Tânia? Queres morrer? Isso é nojento. Puto estúpido. Vê se mesmo nasceram ontem. Vê se mesmo nasceram ontem. Amanhã fazemos-lhe a folha. Amanhã fazemos-lhe a folha. Vamos lá, pôs! Minha querida e adorada António e Giuseppina Estou aqui em casa a comer gelatina E o meu corpo treme, temo-me todo por dentro O teu cabelo oleoso não me sai do pensamento Esse miúdo com riçais é um tomate porrachado Só tenho conversas fixas quando estás calado Eu sei, não tenho mota, mas o que é que isso eu te digo? Tenho amor suficiente para te fazer feliz António e Giuseppina Pai Chão António e Giuseppina Minha querida Oh Antónia Antónia e Giuseppina Meu amor Antónia e Giuseppina Pai Chão António e Giuseppina Minha querida Oh Antónia